Fala galera do meu canal, ou melhor, do nosso canal, é tanto meu quanto seu Aqui estou agora de manhã cedo na Caatinga, coisa bonita, como se eu chover, Caatinga como se eu ficar verde Tem uns pau de rato aí, os pau de rato aqui, os pauzinhos de rato Olha a Caatinga aí, coisa bonita, coisa que eu gosto Prefiro estar dentro da Caatinga dessa do que dentro da cidade, Caatinga é boa demais Pense em um cabra que gosta da Caatinga aí, o pé do Pindoba ali, o pé do Licuri, ou é arioba, não sei, acho que é arioba, o Licurizeiro aquele lá Aqui eu tinha botado uma armadilha aqui no início do canal Mas desmanchei e joguei para lá, para outro canto Ali é o pasto Pé de joar Se não estou vendo aqui Galera, o cansação que eu passei no meu rabo, sabe Tem um vídeo no canal aí que eu passei cansação no rabo aí Rapaz, sabe que eu passei três dias com Com um maracujá Todo sapecado Mas rapaz, o que, né Coisa da vida Eu sabia que queimava, né Mas eu peguei lá Gravando, não observei direito Aí como a mão já é toda calejada Não coçou a mão, entendeu Não coçou a mão aí Passei lá no Zeré Goldém, lá embaixo E aí começou a coçar Só picou tudo E até hoje quando eu lembro Dá uma agonia quando eu lembro Esse aqui, ó Vem aqui, galera Rabo de raposa Muita gente gosta de plantar assim Nunca queira Compre aí bem caro na rua, né Aqui a gente tem assim, ó Abundância Espinha só um pouquinho, galera Espinha só um pouquinho Nessas espinhadas violentas, não Ah, o cara, o cabo aqui não tem costume, né Aí se cura muito aí com esses negócios Antigamente tinha uma armadilha ali, ó Que agora eu parei de caçar Parei de... Se eu pegar o bicho agora eu vou é tipo... Vou pegar e soltar, né Que agora eu tô trabalhando direto ainda Precisando, né Mas de enquanto dá vontade de comer uma caçazinha, viu Mas... Por enquanto eu tô... É... Precisando, né Aí deixa pra pegar assim pra comer Se eu não precisar mesmo É pra dar uma preservada aí Mas agora eu tô trabalhando Armadilhazinha do Teiu, ó Nunca mais botei o ovo Até que ele não... Não tá vindo Aqui tem um laço Peguei um sariguê E um laço aqui Tá até quebrado aqui, ó Mas o laço tá enrolado aí em cima É isso aí, né Então, galera, é isso aí Se inscreve no canal aí Que em breve eu vou estar soltando um vídeo novo aí Deu umas armadilhas, entendeu É em breve Já tô soltando já O... Quer dizer É em breve Mas ainda vou gravar ainda O vídeo Que é pra eu poder postar Uma Jeremiinha aqui, ó Pé de Jeremiinha Que é boa pra estaca, pra cercado Aí Se inscreve aí, né Que é que eu vou... Vou ver qual é a armadilha que eu vou fazer aí agora, né Tô em mente aqui De fazer umas duas aí Aí eu não vou contar não Que vai ser surpresa Ser surpresa Aí você se inscreve aí Que já já eu vou Começar a fazer o vídeo Já já vou soltar aí no YouTube Já já vou soltar na plataforma aí Pra vocês verem Aí se inscreve aí Compartilha com a família Os amigos Pede pra se inscrever Pra me dar uma força Pra gente monetizar esse canal aí E... É isso, né, galera É isso Valeu Tenha um bom dia E obrigado Obrigado por se inscrever Dá aquele like Comenta aí O que vocês estão achando do vídeo Dá aquele comentário aí Pelo menos Bota pelo menos Um bom dia Um amém pelo menos Só pra poder Dar engajamento E valeu É nóis Tchau 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 Tchau